Olá turminha, tudo bem com vocês? Nossa aula de segunda-feira e a Prodani está com muita saudade de vocês. Vocês lembram que toda segunda-feira a gente fazia uma roda de conversa para vocês contar como que foi o final de semana. Exatamente, mas agora, neste momento, nós não estamos saindo, nós não estamos passeando, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo algumas programações diferentes aí em casa com a família, não é mesmo? Cineminha, estão brincando mais juntinhos. Contem para mim, mandem áudios, mandem mensagens. A Pro fica morrendo de saudade, eu penso em vocês todos os dias. E falando em conversar, em ouvir as pessoas, a nossa atividade de hoje vai falar um pouquinho sobre a comunicação. Exatamente, nós estamos falando muito sobre os meios de comunicação que nós podemos utilizar para conversar com as pessoas que estão longe de nós, né? Então nós temos o celular que dá para ligar, temos o telefone também que dá para ligar, temos o computador que dá para mandar mensagens, temos a televisão onde nós recebemos notícias e o rádio também. Existem vários meios de comunicação. Mas também nós não podemos esquecer que conversar com as pessoas é a melhor forma que existe para resolvermos muitas coisas. Exemplo, vamos lembrar um pouquinho. Quando vocês estavam aqui na escola e às vezes vocês entravam em conflito com algum amiguinho no parquinho, o que a gente tinha que fazer para resolver esse conflito, para resolver quem ia ficar com a pazinha, quem ia usar o baldinho verde? A Prodani sempre chamava vocês e a gente conversava. Exatamente, a conversa é a melhor de todas. Tudo que a gente conversa com calma, explicando, o problema é resolvido. Exatamente. E a mesma coisa eu falo para vocês aí que tem irmão, que tem primos. Quando acontece alguma coisa, nós temos que conversar com ele, perguntar por que que está acontecendo isso, qual a melhor forma de resolver o problema, nada de brigar, nada de agredir, bater, beliscar, não. Desse jeito a gente não resolve nada. A gente só vai deixar a pessoa mais triste, com dor, às vezes até machucado, não é mesmo? Então isso não é certo. Tem até aquela musiquinha que fala assim, ó. O meu amigo eu vou respeitar, o meu amigo eu vou respeitar. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho, tem que dar um abraço e tem que ajudar. E tem que conversar, exatamente. Mas também, aqui na escola, vocês tinham momentos que vocês conversavam bastante com os amigos na hora do lanche, na hora do parque, vocês sentavam juntinhos para brincar. Olha quanto tempo já passou e olha que saudade que dá quando a gente lembra de algum amiguinho, não é mesmo? Mas no livrinho o registro de um explorador, na página 47, está falando assim, ó. Ouça o ditado popular que o seu professor lerá. Vamos ver qual é esse ditado, hein? Quem não se comunica, se trombica. Olha que interessante, vou ler mais uma vez. Quem não se comunica, quem não se comunica, se trombica. O que será que esse ditado quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente não se comunicar com as pessoas, não conversar, o que vai acontecer? A gente vai conseguir resolver o nosso problema? A gente vai conseguir falar para a pessoa que a gente está com fome? A gente está com fome? Nós precisamos se comunicar, falar tudo o que nós temos vontade, tudo o que nós estamos sentindo no coração, para poder resolver os nossos conflitos. Exatamente. Então, crianças, tudo o que vocês estiverem passando em casa, pensando com vontade, vocês têm que chegar no papai, na mamãe, na vovó e falar, se comunicar. Exatamente. Para registrar essa primeira atividade, eu vou pedir para que vocês desenhem aqui vocês, tá? E uma pessoa que vocês estão com saudades de se comunicar. Exatamente. Pode ser um primo que mora distante, pode ser um amigo da escola, que faz muito tempo que vocês não vejam e não conversam, tá? Então, vocês vão escolher uma pessoa, vão desenhar aqui e se vocês quiserem, vocês podem até fazer balõezinhos e colocar aqui letrinhas, frases do que vocês estão sentindo falta de conversar, de se comunicar, tá? Qualquer coisa também, vocês podem pedir para a mamãe escrever o que vocês estão pensando. Olha que legal! Vocês vão falar para a mamãe o que vocês gostariam de conversar com um amigo ou com o priminho, tudo bem? Vamos para a página seguinte? Já na página 49, está falando assim, posso me comunicar com... Como que nós podemos conversar com as pessoas que não moram dentro da nossa casa? Que moram longe, que estão longe? Aí, nós temos que relembrar quais são os meios de comunicações que nós conseguimos ouvir a voz da pessoa, ligar, mandar mensagens, tá? E aí, eu pergunto para vocês, quais são esses meios de comunicações que dá para mandar mensagem, que dá para ligar, que dá para ver a pessoa, mesmo que ela esteja longe, a gente consegue ver ela pela câmera? Vocês, crianças, vão procurar em revistas, em jornais ou até imagens impressas para registrar essa página da atividade, tudo bem? Qual é o meio de comunicação aí que vocês usam bastante e que vocês conseguem se comunicar com uma pessoa quando ela está longe, quando ela não está dentro da sua casa? Não conseguiu achar a imagem para recortar e colar? Vocês podem desenhar, mas a preferência é que vocês, ó, recortem e colem, tá bom? Que é o que está pedindo aqui no caderno, tudo bem? Bom, falando em se comunicar, a Prodana espera que vocês liguem para mim, mandem mensagens, tá bom? Porque eu vou amar e vou responder você, vocês. Um beijo, até amanhã! Tchau, 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 tchau!